Olá, pessoal! Aqui é a Elisângela, Ateliê Costuras da Elis, eu e minha irmã Tatiana, somos a equipe aqui do ateliê. Hoje eu vou ensinar pra você a fazer essa bolsinha super rápido e fácil, pra você confeccionar aí de lembrancinha pro dia dos professores. Dia dos professores é domingo, segunda-feira volta às aulas. Você pode estar precisando de uma peça rápida aí pra mandar de presente. Então, vamos pra esse passo a passo. Pra fazer essa peça, você vai precisar de dois pedaços de tecido. Ele tem a medida de 22 por 17 centímetros, que eu tô aproveitando retalhos, tá, pessoal? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Quatro pedaços de tecido, aqui, com a medida de 4 centímetros por 6. Um pra fazer a alcinha. Esse aqui tá com a medida de 40 centímetros por 6 centímetros. E também um zíper. Esse aqui, eu cortei ele com a medida de 18 centímetros. Então, primeira coisa, você pega aqui, você dobra no meio, depois dobra novamente, dobra assim, dobra aqui mais uma vez. Vai na máquina, passa uma costura desse lado e outra desse. Aqui, você pega o zíper, coloca um pedaço desse lado, o outro desse, vai na máquina e passa a costura. E, só que antes de você pregar aqui desse outro lado, já vamos colocar também o cursor de uma vez. Aí, você corta aqui o pedaço, assim. Pega aí o seu cursor, você vai precisar de um cursor também. Coloca aqui, segura, enfia aqui. No canal aqui, já tem vários vídeos onde a gente ensina a colocar cursor. Segura aqui embaixo e só levar. Pronto, o seu cursor já está colocado. Depois, é só você cortar aqui o pedaço que sobrou, tá? Então, você já pode até colocar tudo de uma vez, que aí você vai lá e já costura tudo. Coloca esses dois aqui. Aí, prende com o alfinete, coloca os dois aqui desse outro lado. Porque aí, nós já vamos pra máquina costurar tudo aqui de uma vez. Aí, aqui, eu fui na máquina, passei a costura desse lado e desse outro. Tá pronta aqui a alcinha. Aqui também, eu fui na máquina, passei uma costura. Depois que passar a costura, você vira tudo assim pro lado de cá, volta na máquina e rebate a costura, tá? Então, eu já rebati aqui, pra ficar mais fácil. Agora, nós vamos fazer aqui a montagem. O que que a gente faz? Pega aqui o tecido, marca o meio, dobra aqui, pra você saber onde é o meio. Vem aqui também. Você dobra pra saber onde é o meio da peça. O meio deu aqui. Você coloca meio com meio, tá? Desse jeito. Direito do zíper com direito do tecido. Coloca aqui, alfinete, vai na máquina e passa uma costura aqui, prendendo, tá? Aí, aqui, passei a costura prendendo. Pessoal, aqui eu falei que a medida podia ser quatro por seis. Mas, pode fazer menor, porque eu vi aqui que sobrou muito, tá? Pode cortar quatro por quatro, tá? Vai sobrar bastante aqui nas laterais. Então, aqui, você corta aí o excesso, que eu cortei e acabou que ficou grande. Aí, você pega o outro pedaço de tecido aqui e coloca também direito com direito, desse jeito. Volta na máquina e passa uma costura. Quem tiver overlock, pode passar um overlock aqui de acabamento. Mas, quem não tiver, passa depois o zigue-zague. Eu não tenho, eu vou passar só um zigue-zague. Porque é uma peça muito rápida de fazer. Eu não vou colocar forro. Mas, se você quiser colocar forro, é só você colocar um outro pedaço de tecido aqui no forro. Aí, aqui, pessoal, como eu não tenho overlock, vou fazer o acabamento com a máquina doméstica normal, tá? Então, vou colocar aqui zigue-zague. Vou colocar o ponto número bem pequeno, dois. E vou fazer o zigue-zague à volta. Aqui, eu fiz o acabamento à volta. Fiz até com uma linha de cor diferente, pra vocês poderem ver. Fiz com o zigue-zague, tá? Então, é uma estratégia pra quem não tem aí a máquina overlock, tá? Então, agora, você pode abrir assim, desse jeito. Ó, aqui tá o avesso, aqui o direito. Abre assim, volta na máquina e rebate a costura aqui. Pronto, aqui, ó, voltei na máquina e rebati a costura, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar aqui a técnica da costura francesa pra fazer o fechamento desse lado. Por isso que eu coloquei esse canal aqui no zíper, tá? Então, você fecha assim. Vamos usar mesmo direito com direito, tá? Coloca aí o alfinete, pra tá segurando. Assim, ó, vamos costurar desse jeito mesmo. E depois, a gente costura do outro lado. Faz assim, alinha tudo bem certinho. Vamos na máquina, passar na costura aqui, aqui e até do lado de cá. Aqui, passei a costura desse lado e desse. Você pode vir com a tesoura, corta assim a pontinha. Deixa a margem bem estreita. Pode tirar aí o excesso. Depois que você tirar o excesso, você abre aqui o zíper. Vira tudo pro lado avesso. Então, aqui, virei tudo pro lado avesso. Aí, você volta na máquina e passa uma costura aqui à volta. Aí, aqui, passei a costura à volta. Agora, é só você pegar, vira tudo pro lado direito aqui. Essa parte da bolsinha já está pronta. Essa técnica é ótima pra quem não tem muitos recursos aí no seu ateliê. Aí, aqui, nossa bolsinha já está pronta. Agora, nós vamos fazer aqui a parte de pendurar. Você pega aí sua argola de chaveiro. Coloca, passa aqui dentro. E vamos pra máquina fazer uma costura. Eu gosto de dobrar assim, pra dar um acabamento melhor. E essa outra parte, eu dobro desse jeito. Porque, como eu tô costurando na máquina doméstica, pra não ficar muito difícil de costurar. Desse jeito assim. Aí, vai na máquina, passa a costura aqui, aqui e outra desse jeito, tá? E depois, você passa uma outra aqui, pra ficar preso à sua argola. Aí, aqui, já costurei. Agora, você pega aqui a argola e vai colocar na parte aqui do cursor. Isso é ótimo. No caso aí, professor, né? Às vezes, na correria, ele pode colocar um celular, alguma coisa aqui. É até mesmo pra fazer uma caminhada. Então, é uma bolsa simples, rápida e fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar. Se inscrever no nosso canal. E até o próximo passo a passo.